No O.G.R Eles dizem que o game tá foda Só se foi depois de nos terem visto Fuck that shit Aqui é o Toboy Alpha Let go O game menos O game menos Se o time é assassino eu assino tudo Porque eu sinto em cima ao peso do mundo Deixa de ter sentido em sentir um rumo Ou acabo com a sina de quem foste true Por trás de uma cara não vês o brain E o sangue nas salas fui eu incêndio Não me lembro de nada só do meu name E a voz não se cala vem do meu brain Não sei se é Deus ou o diabo a dizer Matos! Matos! Não sei se é Deus tem acesso ao sábio Matos! Matos! Quem mata é culpado e sem pena leve Mas que culpa é que ele tem de ser quem não deve? Só o cheiro do sangue lhe sacia a sede Se a foda a infância que ele nunca teve Tchau! Tchau! Tchau!